Santo do dia 6 de fevereiro, Santa Doroteia Doroteia nasceu e viveu no século IV, na Cesareia da Capadócia. Era uma jovem cheia de virtudes, verdadeira apóstola de Cristo, quando o imperador de Roma expediu o decreto para exterminar de vez a religião cristã. Mesmo sendo muito rica, a jovem virgem vivia em jejum e oração, quase sem aparecer em público. Era muito estimada pelos cristãos, por sua piedade, sua educação esmerada e, principalmente, por lhes dar ânimo e forças para combater seus perseguidores. O mais cruel de todos eles, sem dúvida, era o governador Saprício, que, tomando conhecimento da sua fama, mandou chamá-la para, na sua presença, renegasse a fé em Cristo e apresentasse oferenda aos deuses. Mas Doroteia não cedeu. Assim, Enia entregou para duas sacerdotisas pagãs, chamada Cristie e Canista, para que elas fizessem Doroteia abandonar sua fé. Além de não conseguirem o proposto, as duas se converteram e, por isso, foram mortas. Mesmo após este acontecimento, Doroteia não renegou Cristo. Depois de muito suplício, o governador finalmente sentenciou Doroteia à morte por decapitação. Ao sair do julgamento, ela encontrou com Teófilo, um advogado, que, em tom de deboche, lhe disse Esposa de Cristo, envia-me do jardim do seu esposo frutos ou rosas. Doroteia aceitou o desafio, prometendo que sim. Estava rezando, antes da sua execução, quando um menino apareceu com três rosas e três frutos, que ela pediu para serem entregues ao advogado Teófilo. No exato momento de sua decapitação, o menino faz a entrega a ele, que fica muito perturbado, pois no mês de fevereiro não era a época das flores, muito menos de rosas tão belas e frescas como aquelas. Teófilo imediatamente foi tocado pela graça de Deus e passou a afirmar aos amigos que o Deus dos cristãos era, de fato, o verdadeiro. No início, todos pensaram que se tratava de mais uma ironia de Teófilo, mas devido à sua insistência, foi denunciado. Saprício, então, o convocou para julgamento, cobrando sua coerência com as convicções antigas. Mas Teófilo afirmou que havia se convertido a fé em Cristo e que não a renegaria jamais. Foi torturado e decapitado também. O culto de Santa Doroteia foi muito difundido durante a Idade Média, sendo invocada como um dos santos alciniadores. Inúmeros artistas inspiram-se na conversão de Teófilo, retratando em quadros o milagre de Santa Doroteia, chamada até hoje de a Santa das Flores e festejada no dia 6 de fevereiro. Oração a Santa Doroteia Santa Doroteia, serva de Cristo, Dirijo-me a vós, pedindo vossas orações, para que eu me torne mais simples e humilde, sem pretensões e vanglórias. Peço-vos para passar por esta vida, sempre lembrando a glória da Eterna. Lembre-me, ó Santa das Flores, de que a nossa vida é passageira como uma rosa, que é bela num dia e no outro já desapareceu. Retire de mim todo o medo, encha-me de amor à vida, faça-me agir com grandeza, nobreza e naturalidade em tudo. Odeia-me de proteção e bons amigos e boas companhias. Faça com que eu reconheça boas pessoas. Vós, que não tivestes medo do martírio por amor a Jesus, ensine-me a viver com intensidade cada momento, sem medo, e a ser ousado e confiante em mim mesmo e em Deus. Amém. Santa Doroteia, rogai por nós.